Senhoras e senhores, olha só quem eu tenho em mãos, o smartphone mais bruto, o câmera fone mais esperado de 2022, o Xiaomi Mi 12S Ultra. Esse cara que veio em parceria com a Leica, com um sensor gigantesco de uma polegada e segurando todo o hype em ser a melhor câmera fotográfica do mundo. E a gente tem que falar bastante sobre design, sobre desempenho, sobre câmeras e sobre jogos, que eu acho uma coisa muito importante, tá? Começando sobre design, é um smartphone bem interessante, eu vou deixar algumas imagens passando para vocês, mas é um smartphone muito elegante, muito bonito, ele é todo feito nesse courino falso, muito bem feito, muito bem elegante, com esse anel de ouro de 24 quilates na câmera, esse detalhe dourado da câmera, e sim, isso aqui é um anel autêntico de 24 quilates. Aqui dentro desse círculo estão todos os sensores de câmera que vocês podem imaginar, e a gente tem toda a graça do sensor de uma polegada da Leica, aqui a Xiaomi está com parceria com a Leica, e todas essas câmeras recebem sim tratamento de software da Leica. Diferente de outros anos, com a Huawei, por exemplo, onde o sensor principal tinha tratamento com a Leica e os outros ficavam abandonados, a Xiaomi fez com que todos os 50, os sensores de 50 megapixels, todos eles, telephoto, ultrawide e principal, tivessem sim tratamento pela Leica, então todos são tratados pela Leica, não são feitos pela Leica, mas são todos tratados pela Leica com as tecnologias semi-lux, aquela coisa toda que vocês já sabem que faz estrago no Jackson Mark. Esse smartphone é um baita competidor ao melhor flagship do mundo, cara. Ele é um smartphone leve, ele pode já não chegar ali em 5.000 mAh, ele tem 4.898 mAh, ele é bastante leve para a categoria dele e com certeza você tem esse bump gigantesco aqui que atrapalha muita gente e que muita gente não vai curtir não, tá? Tirando isso e tirando o bump, eu já estava usando aqui sem capinha, ele tem dois bumps tecnicamente, que ele tem essa parte aqui de trás toda elevada, mais o bump, então fica realmente um negócio bem exagerado, tudo isso para agrupar esse sensor monstruoso, para agrupar a parte periscópica da câmera e para agrupar todos os truques muito legais, como por exemplo, a gente tem aqui nessa parte de cima, som Harman Kardon, e a gente não está falando só dos speakers Harman Kardon, mas está falando de todo o sistema de deck, todo o quad deck de áudio para você ouvir música e os microfones da Harman Kardon, então vocês vão ouvir um áudio excepcional saindo num telefone desse e realmente vai ser um negócio muito legal para vocês entenderem o quanto é importante ter uma qualidade de áudio incrível para você gravar seus áudios, gravar sua banda, gravar sua música, enfim, gravar com qualidade para você poder reproduzir com qualidade e olha, o Mi 12S Ultra é o melhor telefone do mundo nesse aspecto, pelo menos eu nunca tinha visto um smartphone que além de filmar tão bem, grava vídeo, grava áudio com tanta qualidade e em situações bastante extremas. Falando nas especificações do aparelho, a gente tem um smartphone muito parrudo com Snapdragon 8 Plus Gen 1, não estou falando do 8 Gen 1 normal que foi lançado no começo do ano e que foi fabricado pela Samsung, a gente está falando aqui do 8 Gen 1 Plus fabricado pela TSMC, que diz que vai corrigir todos os problemas de superaquecimento, de alguns probleminhas que a Samsung possa ter feito ali na sua Samsung Foundry e olha, eu já estou jogando, eu fiquei o dia inteiro jogando Apex Genshin Impact e dificilmente eu vi esse smartphone esquentar, inclusive aqui no nosso sol violento da Europa, aqui ontem fez um sol de 33, 34 graus, eu estava filmando o pessoal na piscina, jogando basquete com eles, então cara, eu botei esse cara à prova de fogo e ele não esquentou, não torrou e claro que eu estou de prova aqui com o Katek, nosso querido amigo Katek, a gente saiu lá de Porto, lá em Portugal e dirigiu por 7 horas juntos no carro e o GPS desse cara aqui, que é a versão do Duclein, é um claro, durou, a gente ficou 7 horas com o GPS torrando em cima do sol, sem powerbank ligado, sem nada ligado e ele conseguiu chegar aqui em casa ainda com 10% de bateria, essa bateria está surreal, ontem eu pude fazer várias partidas de Apex Legends no gráfico, no talo no máximo, pude conseguir uma jogatina muito estável, percebi inclusive um boost bem interessante em gráficos no próprio jogo por ter mais sombras e luzes, não digo que seria exatamente um ray tracing, mas já tem uma parada mais bonita, um realce melhor entre sombras e luzes, não acredito que você vai enxergar isso em um Snapdragon 8 Gen 1 comum, você vai ver o mesmo jogo rodando a mesma fluidez, mas parece que esse 8 Plus Gen 1 traz esse traçado de raios, traz essa coisa bonita, traz esse negócio de luzes e sombras para as fases e reflexo de água, que mesmo que você ative em outros jogos, não é tão forte quanto aqui, a Xiaomi está de parabéns, é um smartphone que tem quad speaker, você pode jogar numa boa sem nenhum problema, você dificilmente vai tapar o speaker quando estiver jogando, ele está uma pegada muito boa para jogos, meu Deus do céu, só não é um smartphone que por exemplo vai ter gatilho, porque não é um smartphone gamer, é um smartphone que é totalmente voltado para fotografia, mas que vai fazer o arroz com feijão muito bem e não é aquele smartphone capenga para você comprar só para uma coisa, comprar só para a câmera, não, ele faz quase, quase tudo muito bem, não é nada são flores, tem um grande defeito desse produto aqui que eu vou falar mais para frente, se você tiver a fim de saber, obviamente vou pedir para você deixar o like no vídeo que me ajuda bastante e se inscrever no canal Rua de Caro para a gente continuar fazendo esse canal maravilhoso crescer e olha lá, perguntou de câmera, perguntou de sensor Bolachona Maria Sumilux, vamos que vamos, vamos sem mais delongas. A grande estrela do show é esse sensor de 1 polegada que a Xiaomi colocou aqui em parceria com a Leica, esse sensor Sumilux, que eles dizem que é um sensor muito diferente de tudo que você já viu, mas na verdade é um sensor Eximor RS que já está presente em várias outras câmeras point and shoot, então eles estão pegando realmente a tecnologia das point and shoot daquelas câmeras antigas que não são nem as profissionais e nem as amadorazinhas, são as point and shoot caras e colocando finalmente num celular, o que é acompanhado por uma câmera periscópica de zoom de 5x que pode fazer até 120x de zoom e uma câmera ultra wide, ambas as câmeras, as três camerazinhas, todas com 50 megapixels e a parte mais incrível desse conjunto de câmeras não é nem só quantos megapixels tem ou enfim, como elas foram feitas, mas elas tem essa coisa de serem lentes irmãs, elas são lentes que tem 50 megapixels, elas são lentes que tem o mesmo balão de branco, elas são lentes que tem os mesmos modos de Leica Vibrant ou de Leica Vivid, que tem os perfis de cores que eu vou mostrar pra vocês aí como que muda bastante né, um dos perfis de cores é bem saturado, bem com cores mais azuis, o outro tem cores mais amarelas e apagadas, o outro tem cores mais azuis e frias e bastante saturadas, que me agrada muito mais, mas você pode mudar e usar também sem nada e for o mais natural possível tá, a Leica tem um monte de efeitos pra câmera e é muito louco ver que esse smartphone não tem uma câmera de 200 megapixels, mas tem 3 câmeras muito competentes de 50 megapixels, todas com sensor Sony e todas elas que foram calibradas, não só a principal, mas todas elas foram calibradas pela Leica e olha, o resultado desse carinho, desse esmero todo, é o que eu vou deixar passando na tela pra vocês. Fazia muito tempo que eu não sentia essa magia maravilhosa de poder fazer fotos muito incríveis e de coisas casuais né, de uma paisagem casual, de um céu estrelado, de um prédio, de um bichinho, enfim, essa câmera é muito maluca cara, essa câmera ela tem um punch de cores, ela tem toda aquela graça, você consegue perceber que a Leica não tá lá só colocando o nomezinho no telefone, você consegue ver que ela tá realmente colocando pra fora os estilos fotográficos e todos aqueles presets clássicos de fotografia que você vê né, nos fotógrafos profissionais, você tá vendo os presentes da Leica pra Xiaomi e pra você e é um smartphone que é uma câmera fone, ele basicamente vai substituir muito bem a sua câmera de entrada, a sua point and shoot, ele tem muito mais poder de processamento e muito mais hardware do que aquelas point and shoots antigas e um cara desse aqui e um bom microfone, você vai longe meu querido, não só na câmera principal, mas fazendo vídeo com a lente telephoto, vou botar um vídeo aqui com a câmera ultra wide que é um negócio assustador e isso aqui é mais raro que patinho preto no meio dos pato branco, molecada, isso aqui é um smartphone chinês fazendo 4K a 60 quadros com estabilização na ultra wide, coisa que é muito difícil porque as marcas chinesas nem ligam muito pra isso olha lá, olha o katek, olha o monstro, olha lá, olha lá, a habilidade, eita, e dá pra fazer um zoom digital de duas vezes, né, na ultra wide só que é difícil demais você ver um smartphone chinês fazendo vídeo tão bonito assim, e ó, com esse engola aberto, hein não precisa do crop, ó, estabilização ótica na ultra wide, não precisa daquele crop, geralmente você vê no S22 Ultra, que é um crop mais fechado pra vídeo na ultra wide, e é uma GoPro, cara, só que é uma GoPro, perfeita, ju, ouso dizer que é mais bonita, a qualidade é mais bonita que a GoPro olha isso, agora vamos lá, que a gente vai fazer uma pequena entrevista com um monstro sagrado e aí basqueteiro olha, olha, vocês nunca viram este homem com este cabelo, sempre este homem está com topete eita quem está achando a ultra wide desse smartphone? cara, esse smartphone não tem câmera ruim, só a frontal, de resto não tem câmera ruim eu acho que é o único defeito todas as câmeras são muito, ó o ângulo que isso pega difícil ver um smartphone chinês focar na ultra wide assim e tá bonito, tá bonito no todo não, e o perfil de cor exatamente não bate uma GoPro fácil? eu acho, eu acho que bate uma GoPro fácil é papi, ó, ele faz um zoomzinho macio nas três lentes, cara isso aqui é difícil do Android, até 2x na ultra wide, até 15x na telephoto e até, acho que são 30, né? é, na padrão na periscópica na periscópica lindo demais top só mais, não é mais lindo que esse cara aqui só mas pra variar, a câmera frontal é patética, né? os chineses têm esse problema não sei se a gente não tem muitas redes sociais na China ou se eles não focam muito nisso mas um aparelho descalibre pelo menos a qualidade tá boa mas um aparelho descalibre com uma câmera frontal que faz só Full HD a 30 não tem Full HD a 60, ó tem autofoco, que é bom eu acho que tá muito detalhado pelo menos eles compensam que a qualidade fique incrível, né? mas Full HD, podia ter um Full HD a 60 com um angulozinho um pouco mais aberto, né? e não dá pra fazer aquela troca de câmera frontal e traseira que não tem na Samsung Samsung tá com ponto por isso mas, ó e o HDR mesmo em 30 HDR inexistente, ó lá parece que eu tô no arrebatamento de Jesus Cristo vou tocar ali atrás? tá, agora eu estou escuro eu estou, né? subexposto e lá atrás tá bom então, assim xomizona vamos só focar na câmera frontal, né? parece que existiu uma faca aqui na mão pra terem tudo extremamente superior às concorrentes mas foram zoar na câmera frontal mas o áudio é bom pelo menos, né? e aqui, ó do mesmo ponto de visão de otava só que já começando com a lente telephoto do 5X é um 5X ótico que também consegue fazer, ó um 10X com... ó não, 15X na verdade você pode ir de 5 pra 15 ó essa lente telephoto é, cara a coisa que eu mais me apaixonei nesse aparelho nem o sensor principal que é muito bom também da Leica mas, ó a lente de zoom a lente de telephoto é muito braba, velho olha isso que isso que... olha onde você vai buscar que isso e não é aquele zoom duro, não né? claro, não dá pra você fazer transição pelo que eu entendi você não pode fazer transição entre uma lente e outra o que é compreensível porque as lentes são muito complexas e o software ainda não tá nesse level mas, ó olha a qualidade disso em 4K a 60 mano 15X de zoom que são 5 vezes óticas e mais 10 vezes de zoom digital juntando o periscópico com o digital sensacional, hein? e, obviamente, como eu não podia deixar de mostrar essa aqui é a câmera principal do nosso querido amigo Mi 12S Ultra que tem 50 megapixels gravando em 4K a 60fps eu tô usando esse modo de cor vibrante da Leica estamos com o profissional do basquete ali pra dar uma enterrada ó lá ô louco aí sim e, cara olha as cores dessa câmera, velho de verdade eu acho que pra gravação de vídeo isso aqui tá surreal pra fotografia tem um estilo diferente que pode ser que não agrade algumas pessoas, né? por conta das escolhas da Leica mas, ó ó o zoom ó o zoom suave esse zoom suave aqui é outra coisa que é difícil, tá? eu tô usando só o sensor principal não tô usando o sensor ultrawide aqui é só o sensor principal que é o sensor de uma polegada e dá pra ver que tirando, né? o perfil de cor aqui pode ser que tem gente que não goste porque a galera vai achar que é muito saturado eu, pessoalmente, gosto você pode mudar, né? ó o foco monstruoso usem esse smartphone quando vocês puderem eu vou deixar, obviamente o link aqui na descrição se você... ó a data desse vídeo, hein? se você viu esse vídeo e por acaso não tem na descrição pra comprar é porque nós estamos na ROM chinesa e talvez eu deixe a ROM chinesa pra você comprar aí e depois você troca a ROM mas se eu deixar aqui, ó versão global vai tá com preço mais baixo vai ter português vai ter tudo bonitinho todas as redes brasileiras e aí vai valer cada centavo do seu dinheiro esse cara tá custando aqui em média 7.300 reais convertido, né? pelo euro 1.340 e poucos euros aqui na Europa você só acha ele por exemplo lá em Londres você não acha ele aqui em Portugal e nem na Espanha mas você vai achar ele lá em Londres e daqui a pouco ele vai começar a se espalhar pelo mundo e eu torço muito pra que ele chegue lá no Paraguai já com a ROM global já ali no nosso mercado cinza maravilhoso pra vocês terem a oportunidade de serem chocados que nem eu fui porque eu não sou o Xiaomi eu não sou tão fã da Xiaomi eu tô muito triste de ter que deixar esse cara aqui e não poder levar pra casa porque eu não tenho grana pra comprar olha o naipe do produto, rapaziada vê se não merece um like 2, 3, 4, 5, 6 e muitos comentários de vocês deixa o like aqui que me ajuda bastante um grande abraço pra vocês e em breve termos mais conteúdos de celulares malucos aqui que só conseguimos pegar na Europa meus amigos tamo junto um grande abraço e até a próxima se inscreve aí